Tudo Acabado Eu dancei com você, divina dama Com o coração queimado em chama Fiquei louco, paixinado por completo Quando vivi tão perto de quem tinha amizade Na febre da dança, senti tamanha emoção Devorar meu coração, divina dama Tudo Acabado e o baile encerrado Atordoado fiquei Eu dancei com você, divina dama Com o coração queimado em chama Tudo Acabado e o baile encerrado Atordoado fiquei Eu dancei com você, divina dama Com o coração queimado em chama Quando eu vi que a festa estava encerrada E não restava mais nada de felicidade Vinguei-me nas cordas da lira de um trovador Condenando teu amor, tudo Acabado Com o coração queimado em chama 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 Com o coração queimando em chão Fiquei louco, pasmado por completo Quando me vi tão perto de quem tem amizade Na febre da dança, senti tamanha emoção Devorar-me o coração divina dama